Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vou para mais um vídeo de faxina rapidinha. Eu tô assim, com essa cara, lavada de suor, porque eu acabei de limpar a sala. Tô gravando essa entrada depois que eu termino de limpar. Eu comecei a limpar a sala e eu pensei, quer saber, eu vou gravar para passar algumas dicas simples para as amigas de como limpar a sala rapidinho. Foi mais ou menos uns 15 minutinhos que eu limpei essa sala. Faz parte da nossa rotina da manhã. Se você não viu o vídeo de rotina, vou deixar aqui em cima para você ir lá ver. Então eu limpei essa sala, agora eu vou terminar algumas coisas aqui, vou já pegar os meninos na escola. E vamos lá, se você quer saber como é que eu limpo a sala rapidinho, continua assistindo esse vídeo. Bora, menina, cuida! Eu sinto que está a minha sala nesse exato momento. Não tem muita bagunça hoje, porque os meninos eles ficaram mais tempo no quarto, ontem não vieram muito para a sala. Mas a primeira coisa que eu faço, tirar as coisas da mesa, coisa suja, para a pia. Tiro tudo e levo para a pia. Minha pia está vazia, por milagre. Você vai tirar tudo que não for da sala e levar para o seu lugar. Tudo que não for da sala para o seu lugar certinho. Ele sempre deixa um papel na sala. O quarto deles não está arrumado, mas está organizado. O que mais que tem aqui que não é daqui? Isso. Essa almofada. Essa toalha. Essa toalha eu vou levar para ali. E ó, já melhorou bastante. Já deu uma melhorada na sala. Tem uma calcinha lá no chão. Vou pegar quase arrumada. Vou arrumar essa almofada no lugar. Estou gravando assim, amiga, porque estou sem tripé ainda. E deu vontade de passar essa dica bem fácil. Arrumando a sala em 10 minutos. Tem uma bíblia ali, que é do culto doméstico. Vou deixar aqui logo. Ó, agora eu vou subir as cadeiras. Sempre faço isso. Só com a mão, viu? Subi as cadeiras. Vou subir todas. Para varrer e passar o pano. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha só, primeiro eu passei um pano com vinagre, por quê? Porque o vinagre desinfeta toda a sujeira e também deixa o chão bem limpinho, deixa o piso bem branquinho Agora eu vou passar outra mão, uma sala inteira com desinfetante Aí pronto, a limpeza vai estar pronta, eu coloco as cadeiras no lugar e limpo a mesa E aí 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 Eu já ensinei em algum vídeo, vou fazer de novo aqui Eu boto o vinagre Aí eu pego um paninho, não tem um fralda aqui em casa, então vai essa toalhinha mesmo Eu vou limpar com um lado Com um lado eu passo Molhado E com o outro lado seco Eu passo retirando o vinagre O vidro fica bem limpinho Tá arrumada Em alguns minutinhos, como você pode ver Acho que não foi nem 15 minutos que eu limpei Tive que limpar a televisão, mas eu não vou limpar agora E assim ficou a sala Limpinha, arrumadinha Pra esperar os meninos chegarem E bagunçar tudo de novo Desse jeito, a gente arruma pra eles bagunçarem depois Mas é uma bagunça que a gente ama São os nossos filhos, a gente fica muito feliz Em limpar a nossa casa pra eles Agora eu vou cuidar e buscar eles na escola E esse foi o nosso vídeo rapidinho de hoje Como eu limpo a sala em 10 a 15 minutos Espero que você tenha gostado desse vídeo É um adiantado pra você perder peso Porque você viu que eu suei limpando só essa sala Imagina limpando a casa toda, né? E lembrando, essa é a nossa primeira missão Cuidar da nossa casa Porque Deus se agrada Da mulher que cuida da sua casa Com alegria Espero que você tenha gostado desse vídeo Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa Que ele te dê coragem pra fazer essa faxina Nessa casa que tá precisando, amiga A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau E uma sala arrumada